A Língua E eu despo não não mudo, eu nunca ouvi a ninguém Hoje de mel, manhã ele vou Seu jibucatelo, manhã ele estará Seu jibucatelo, manhã ele estará Hoje de mel, manhã ele vou Hoje de mel, manhã ele vou Seu jibucatelo, manhã ele vou Seu jibucatelo, manhã ele vai E eu despo não mudo, eu nunca ouvi a ninguém E eu despo não mudo, eu nunca ouvi a ninguém Hoje de mel, manhã ele vou Por que minha vida e meu amor Por que minha vida e meu amor Por que minha vida e meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL